Gente, silêncio que a gente tá na casa da rainha Elisa Britney Não tem pão velho hoje não, queridinha Gente, eu não quero pão velho não, mermão E aí, mermãos, estamos de volta para mais um super vídeo E o vídeo hoje tá muito legal Porque é um tente não rir com a Peppa Pig Que vocês amam a Peppa Pig, né, gente? Mermãos Mas antes de começar o vídeo, eu vou mandar um abraço para os inscritos que comentam aqui no meu canal E os vencedores do desafio do vídeo passado foram esses Davi, Denise Araújo, Maria Luisa, Guilherme Gabriel e o Antônio Lima Então um abraço bem especial para vocês Mas e aí, tu também quer aparecer no meu canal, mermãos? É muito simples, muito fácil E eu vou te explicar o desafio do dia Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela Daí você precisa ficar de olho e contar quantas vezes essa figurinha vai aparecer Aí no final do vídeo, você vem aqui nos comentários e me fala o resultado E eu vou escolher 5 pessoas que comentarem nesse vídeo aqui E vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal Mas agora, vambora para o vídeo Gente, silêncio, que a gente tá na casa da rainha Elisa Britney Não tem pão véio hoje não, queridinha Gente, eu não quero pão véio não, meu irmão Trouxe os meninos réis aqui para ver a rainha Ô gente, se a rainha quiser ver o animal, ela vai no zoológico Nem a gente ganhou o sorteio da Telecene E disse que a gente tinha direito a visitar a rainha A rainha vai atender, mas venha rápido, viu que ela tem alergia animal Ô gente, que zoológico é esse dentro do meu palácio de ouro? A gente ganhou o sorteio da Telecena, véia, coroca Cala a boca, menina ré, ela vai mandar te prender Tinha que ser do Brasil, né? Ganhou o sorteio do SBT e foi Ô gente, tu conhece o SBT, é? Ô gente, eu sou prima do Silvio Santo, querida Inclusive vou lançar meu perfume do Roda Roda Jabuti Gente, esse aqui é o ônibus da Inglaterra E a gente vai dar um rolê aí pela cidade Vamos, querido, passa a chave do ônibus Que eu que vou dirigir Sai daqui, véia, coroca Tu tá achando que é quem? Fugiu do asilo ou foi? Me respeite, macho velho Que eu sou a rainha Elisa Britney Meu Deus do céu, me desculpa A rainha Elisa Britney O ônibus é seu Te manca, lógico que é meu Que eu sou a rainha Eita, gente, como é que dirige ônibus? Que eu sou da época que eu andava em cima de uma carroça Hoje é noite de lubizone Ô gente, e pra que tu quis fazer teu aniversário aqui no meio do mato de noite, dojarré? Eita, minha irmã, dojarré vai virar lubizone Te manca, minha irmã, que lobisomem o quê? Eu sou uma lobigirl, sua machista Engasguei Gente, é sério, eu tô ouvindo barulho de lubizone É mesmo, minha irmã, eles disseram que ele gosta de comer carne de coelho Ô gente, eles gostam de comer bacon, viu? Corre, minha irmã, que o lubizone tá chegando Ô gente, cês tão com medo de mim? Eu não sou lubizone, não Vamos cantar os parabéns Esse bolo não é feito de carne de coelho, não, né? Que eu sou vegana Te manca, gente, é lubizone, mas não come porcaria, não Ô gente, não entendi Esse bolo é de carne de quê, então, hein? Ah, eu já falei que o bolo não é de carne, é de chocolate Eu nunca vi lubizone comer chocolate E eu nunca vi uma capivara usar óculos Minha irmã, por que que tem uma casinha em cima do teu bolo? Ô gente, porque eu quis que botasse a casinha Eita, como minha filha lacra Eita, hoje é carnaval Sai do meio que eu quero ver o show de Ivete Sangalo Eita, Peppa, tu veio só pra ver a Ivete, foi? Lógico, né, querida? É pra ver você que não foi Que eu já te vejo na escola Olha lá, começou o desfile do carnaval Não é desfile não, menina Ele tá limpando a rua Ô gente, tá parecendo o desfile da escola de samba Olha lá, Peppa, tá vindo a Ivete no trio De manca que Ivete não vai cantar em cima desse caminhão ré Ô gente, Peppa, eu acho que Ivete não vem mais não, viu? Olha lá, Peppa, Ivete, rainha do carnaval Ahn, essa coia não é Ivete Sangalo, não Ô gente, eu falei que você ia ver a Ivete, não foi a Sangalo? Essa aí é Dona Ivete Dona Ivete trabalha fazendo merenda, né? Hoje a gente vai fazer nossas fantasias de carnaval Mas não é pra gastar muito enfeite, não, viu? Ô gente, eu vou fazer uma máscara de braboleita Pra eu ficar belíssima pro carnaval Te manca, Peppa, só tampando o rosto mesmo com a máscara pra tu ficar belíssima Ô gente, que diante, é isso? Sou eu, professora, eu tô fantasiada de sol Misericlade, tu tá mais pra espantar eu Mas e aí, meus irmãos, você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu no vídeo? Esse é o momento certo de você vir aqui nos comentários e me falar o resultado E lembrando que eu vou escolher 5 pessoas que comentarem nesse vídeo aqui E vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal Não se esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever aqui, hein? E é isso, tchau! Gente, silêncio, que a gente tá na casa da rainha Elisa Britney Não tem pão veio hoje não, queridinha Tente não rir com a Peppa Pig Gente, eu não quero pão veio não, meu irmão Trouxe os meninos réis aqui pra ver a rainha Ô gente, se a rainha quiser ver o animal, ela vai no zoológico Mas a gente ganhou o sorteio da Telecene e disse que a gente tinha direito a visitar a rainha A rainha vai atender, mas venha rápido, viu? Que ela tem alergia ao animal Ô gente, que zoológico é esse dentro do meu palácio de ouro? A gente ganhou o sorteio da Telecena, véia, coroca Cala a boca, menina ré, ela vai mandar te prender Tinha que ser do Brasil, né? Ganhou o sorteio do SBT e foi Ô gente, tu conhece o SBT, é? Ô gente, eu sou prima do Silvio Santo, querida Inclusive vou lançar meu perfume do Roda Roda Jabuti Gente, esse aqui é o ônibus da Inglaterra e a gente vai dar um rolê aí pela cidade Vamos, querido, passa a chave do ônibus que eu que vou dirigir Sai daqui, véia, coroca, tu tá achando que é quem? Fugiu do asilo ou foi? Me respeite, macho velho que eu sou a rainha Elisa Britney Meu Deus do céu, me desculpa, rainha Elisa Britney O ônibus é seu Te manca, lógico que é meu que eu sou a rainha Eita, gente, como é que dirige ônibus que eu sou da época que andava em cima de uma carroça? Eita, minha irmã de hoje a real vai virar lubizone Tente não rir com a Peppa Pig Hoje é noite de lubizone Ô gente, e pra que tu quis fazer teu aniversário aqui no meio do mato de noite, Joja Hair? Lobizone o que? Eu sou uma lobe girl, sua machista Gente, é sério, eu tô ouvindo barulho de lubizone É mesmo, minha irmã, eles disseram que ele gosta de comer carne de coelho Ô gente, eles gostam de comer bacon, viu? Corre, minha irmã, que o lubizone tá chegando Ô gente, cês tão com medo de mim? Eu não sou lubizone não, vamos cantar os parabéns Esse bolo não é feito de carne de coelho não, né? Que eu sou vegana Te manca, a gente é lubizone, mas não come porcaria não Ô gente, não entendi Esse bolo é de carne de que então, hein? Ah, eu já falei que o bolo não é de carne, é de chocolate Eu nunca vi lubizone comer chocolate E eu nunca vi uma capivara usar óculos Minha irmã, por que que tem uma casinha em cima do teu bolo? Ô gente, porque eu quis que botasse a casinha Eita, como minha filha lacra Eita, hoje é carnaval Sai do meio que eu quero ver o show da Ivete Sangalo Eita, Peppa, tu veio só pra ver a Ivete e foi Pra ver você que não foi, que eu já te vejo na escola Tente não rir com a Peppa Pig Ela começou o desfile do carnaval Não é desfile não, menina, ele tá limpando a rua Ô gente, tá parecendo desfile da escola de samba Olha lá, Peppa, tá vindo a Ivete no trio Que marca que Ivete não vai cantar em cima desse caminhão ré Gente, Peppa, eu acho que Ivete não vem mais não, viu? Olha lá, Peppa, Ivete, rainha do carnaval Ah, essa coia não é Ivete Sangalo, não Ô gente, eu falei que você ia ver a Ivete, não foi a Sangalo? Essa aí é Dona Ivete Dona Ivete trabalha fazendo merenda, né? Hoje a gente vai fazer nossas fantasias de carnaval Mas não é pra gastar muito efeito, não, viu? Ô gente, eu vou fazer uma máscara de braboleita Pra eu ficar belíssima pro carnaval Te manca, Peppa? Só tampando o rosto mesmo com a máscara Pra tu ficar belíssima Ô gente, que diante, é isso? Sou eu, professora, eu tô fantasiada de sol Misericlade, tu tá mais pra espantar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau